Querida igreja, paz do Senhor Jesus, nesta noite nós queremos fazer coro com os louvores que já foram dirigidos ao nome do Senhor e tributar a Ele a devida honra e a glória e o domínio e o poder e a sabedoria, tudo veio por Ele, para Ele são feitas todas as coisas, glória pois ao nome dEle eternamente, amém. Somos agradecidos ao nosso Deus por esta noite estarmos em sua presença para adorá-lo e também para atender a escala do nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves, a quem nós também queremos agradecer a confiança, pastor, que nesta noite nos escalar para estar participando de mais uma edição do Congresso de Jovens, que abarca todos os jovens do nosso grande Estado, 40º Congresso, pela graça de Deus. Deus abençoe a superintendência na pessoa do pastor Jefferson, aleluia, e todos os componentes servos de Deus que auxiliam o nosso pastor, ajudando nesse importante trabalho. Eu quero convocar a todos, abrimos as nossas Bíblias, o Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim a santa palavra de Deus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, e cerrando o livro, e tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Meus amados, como sempre o nosso pastor, ele tem dado subtemas para as preleções deste evento, e para o encerramento nos deixa a oportunidade de falar sobre o tema geral, o Espírito Santo é bom dizer que, embora Jesus seja o tema principal da Bíblia, como comumente dizemos, e é verdade, o tema principal é Jesus, mas ele não é o único tema da Bíblia. A Bíblia também nos fala sobre o Espírito Santo, que nós chamamos teologicamente de a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, assim como Jesus, está presente em toda a Bíblia, não somente a sua pessoa, como também as suas ministrações, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Quanto à pessoa do Espírito Santo, o credo apostólico apenas afirmou a fé, dizendo, creio no Espírito Santo, em virtude das discussões acaloradas em torno da Cristologia, da doutrina de Cristo, durante a história da Igreja, o estudo sobre o Espírito Santo foi um pouco deixado de lado, mas por conseguinte, os concílios e as confissões de fé, por causa da doutrina da Trindade, ainda resumiram-se a afirmar apenas a divindade do Espírito e a sua procedência do Pai e do Filho, como também colocando-o como um dos membros da Santíssima Trindade. É digno de nota que foi a partir do século XIX, por meio do movimento pentecostal, que a doutrina do Espírito Santo passou a ser bastante estudada e promovida. O movimento pentecostal propôs, na teologia sistemática, com ênfase, o estudo não somente das doutrinas elementares, como também daquilo que se chama de pideomagiologia ou doutrina do Espírito Santo. Nós, que somos pentecostais clássicos, partimos da Bíblia para a experiência e não da experiência para a Bíblia. Para nós, a Bíblia mostra o Espírito Santo do Gênesis ao Apocalipse. Ele aparece no Antigo Testamento com o termo hebraico Ruakadosh e no Novo Testamento com a expressão grega Pneumahagios e ambas expressões querem dizer Deus em movimento. Nós servimos ao Deus que se move. Ele aparece como Espírito e essa expressão fala de sua incorporalidade e também de movimento, porque quando não há corpo há condições de se mover sem as limitações de um corpo. Ao mesmo tempo, também é apresentado como pessoa. Ele é chamado Espírito Santo e isso fala de sacralidade, fala de que ele é um Espírito separado das coisas comuns. O artigo O de O Espírito Santo o define e o coloca como singular em relação aos Espíritos os ministradores que são os anjos. Ele não é um Espírito, ele é o Espírito Santo. E como disse, ele aparece em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, que foi a preparação para a vinda do Messias, ele aparece na criação. em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, diz que o Espírito movia sobre a face das águas. Ele aparece também resistindo o avanço da iniquidade. Em Gênesis 6, quando corrupção, maldade e violência, três termos que aparecem na geração antediluviana eram comuns entre os homens, diz o meu Espírito não agirá mais no homem porque ele é mau desde a sua meninice. Então o Espírito Santo aparece ali resistindo ainda o avanço da iniquidade até que o homem se entrega por resistir aos seus apelos. Ainda no Antigo Testamento, o Espírito Santo aparece capacitando. A Bíblia nos mostra ele capacitando líderes escolhidos. Por exemplo, o Espírito Santo julga através dos juízes. Período que abrange desde a morte de Josué até o estabelecimento da monarquia. 410 anos, após o estabelecimento da monarquia, o Espírito Santo aparece governando através de Saúl, através de Davi, através de Salomão e dos reis tementes a Deus. Nesse ínterim, o Espírito Santo aparece profetizando através do que chamamos na teologia de profetismo, quando ele levanta homens que são portadores dos oráculos de Deus, que falam as verdades de Deus para a sua geração. E estes homens, embora ungidos pelo Espírito para exercer essas três vocações, como os sacerdotes também, eles anunciaram, eles foram usados pelo Espírito Santo para falar de uma era em que o Espírito Santo não seria dado única, exclusivamente a alguns em particular, senão de que ele viria para ser derramado sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo de número 28, que é o textuário do movimento pentecostal. Então, o Antigo Testamento já falava, já mostrava a atuação deste Espírito e já vaticinava de que ele viria para uma era com demonstrações mais amplas. Logo, a Bíblia não somente fala desses homens que foram ungidos, mas também relata que eles profetizaram a vida do ungido do Senhor, o Messias. E essa expressão Messias vem da expressão hebraica machá, que quer dizer ungir, derramar óleo. E o ungido significa dizer que viria aquele que não seria apenas rei, que não seria apenas sacerdote, ou profeta, ou juiz, mas que seria as quatro funções num só. Ele receberia a unção mais elevada. Glória a Deus! Em Isaías capítulo 11, se você confere na sua Bíblia comigo, você vai ver que sobre ele se derramaria o Espírito Cétuplo, ou seja, com as sete virtudes, versículo de número 1 e 2, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. O povo ansiou pela chegada do ungido, e Paulo diz em Gálatas 4 e 4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. E eu não sei porquê, mas Lucas vai da mão contrária do que hoje se pensa a respeito dos médicos. Hoje muita gente pensa, se é médico não crê, mas Lucas é o médico que crê. E dos evangelistas, Lucas é aquele que mais fala do poder do Espírito Santo. Por exemplo, em Lucas 1 e 35, ele diz que o Messias seria gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Ele está falando de que a concepção aconteceria sem a participação masculina. Um médico! Em Lucas 3 e 16, ele fala de João, o que batiza. E João está batizando, e as pessoas dizendo, João, tu és homem de Deus, tu faz uma obra muito grande. Ele diz, eu sei que eu sou homem de Deus. Eu sei que Deus me confiou em uma obra. Agora, eu estou só preparando o caminho daquele que é mais do que eu. E que ele tem uma obra maior, porque eu batizo com água. Mas ele, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! E um belo dia, João, ele tem um susto, porque entre os candidatos do batismo, vem aquele que não precisa ser batizado. Que candidato é esse? Os outros confessavam seus pecados publicamente, mas ele disse, tu vens a mim? Para se batizar? Eu é que necessito ser batizado, porque eu tenho do que me arrepender. Oh, amandaramashurianaramanás. Mas Jesus vai por identificação. Ele está identificando-se conosco. E ele diz, faça-se assim, para que se cumpra toda a justiça. E ele é imerso nas águas, completamente, como aprendemos na Assembleia de Deus. E depois que ele levanta, que começa a orar, os céus que estavam fechados se abrem. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se manifesta como nunca. Ele já tinha sido simbolizado através da água, no Antigo Testamento, através do vento, através do olho, mas como Jesus é o ungido, ele diz, para esse eu venho diferente. Ele vem em uma forma corpórea de uma pomba. É a única ocorrência do Espírito Santo como uma pomba. Porque o relacionamento do Espírito Santo com Jesus é diferente. E desce sobre Jesus. Depois desta ocasião, ele vai pelo Espírito Santo ao deserto. É Lucas que continua falando. É tentado durante o período de 40 dias de jejum. E ele sai de lá pela virtude do Espírito, conforme o texto que lemos em Lucas 4, versículo 14 em diante. Lucas ainda diz que Jesus teve um ministério revestido do Espírito Santo. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, Pedro diz na casa de Cornélio, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ainda em Lucas, capítulo 11, versículo 20, quando questionado, o nosso Senhor Jesus, quando questionado por que fazia milagres, ele disse, eu faço milagres pelo dedo de Deus. E eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando daquele episódio lá das pragas no Egito. Quando se fazia a primeira praga, os magos reproduziam. Ao invés de fazer retroceder a praga, eles aumentavam. Que coisa! Mas chegou uma hora em que a praga foi tão forte que o faraó disse, aí reproduz. Ele disse, a gente não pode. Que a gente tem poder, mas nosso poder tem limite. Daí pra frente é o dedo de Deus. Então, quando Jesus disse, eu faço milagre pelo dedo de Deus, ele disse, se prepara, porque daqui pra frente vai ter milagre, vai ter poder, vai ter realizações miraculosas. Em Lucas 4, 18 e 19, que é a profecia de Isaías 61, nós vemos Jesus entrando na sinagoga. Ele vai participar daquele ponto de pregação que é uma extensão do templo. E quando ele chega lá, o ministrante, o que está dirigindo o culto, vamos ouvir uma saudação por Jesus. Parece que ele tem chamada. Ele se levanta para ler. E ele pega o rolo, porque naquela época, os escritos, eram escritos, que eram escritos em material de origem animal. Era o pergaminho. E ele abre. E não é coincidência, é projeto de Deus. Isaías 61. E ele lê, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. Porque ele me ungiu. Aí ele vai dizer, porque ele me ungiu para, a finalidade da unção, evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E todo mundo pensou, pronto, agora ele lê o texto, ele vai fazer um comentáriozinho, mas ele não faz. Ele fecha o rolo e só diz assim, essa profecia se cumpriu hoje. E se senta. Quem está ouvindo Jesus entendeu. Espera aí, espera aí. Os profetas diziam assim, profeta Isabel dizia, ele vem, ele vai fazer, ele vai reinar, ele vai curar. Jesus, ao invés de ler a profecia, dizia, ele vem, dizia, ele é eu. Ele sou eu. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui conosco esta noite. Orlando Boia nos ajuda e didaticamente ele diz que evangelizar os pobres é porque Jesus tem a unção de evangelista. Diz que curar os quebrantados é porque Jesus tem a unção de médico. Diz que apregoar a liberdade aos cativos é que Jesus tem a unção para libertar. Diz ainda que dar vista aos cegos é que ele tem a função de iluminar. E ainda diz que ele é o restaurador quando a parte 2, a parte A do versículo 2 diz anunciar o ano aceitável do Senhor. Cristo estava anunciando uma nova era. A chegada de grandes favores do céu. É de comum acordo entre os teólogos que ele estava falando aqui do ano do jubileu. Mas não um jubileu apenas físico, material, religioso. Mas um jubileu espiritual. Todos nós sabemos que no ano do jubileu as dívidas eram perdoadas. Os escravos eram libertos. E aqueles que penhoraram seus terrenos para poder pagar suas dívidas eram restituídos. Então quando Cristo disse que veio anunciar o ano aceitável do Senhor ele estava dizendo a partir de hoje eu anuncio perdão, eu anuncio libertação e anuncio restituição. Aleluia! A Bíblia ainda diz que Jesus se ofereceu em sacrifício pelo Espírito. Pelo Espírito eterno ele se ofereceu como sacrifício. e ainda diz em Romanos 1 e 4 e 8 e 11 que o Espírito Santo foi quem ressuscitou Jesus. Então veja a gente percebe o Espírito Santo da concepção até a ressurreição em plena atividade no ministério de Jesus. Só que Jesus também falou a respeito do ministério do Espírito Santo. por exemplo em João 14 e 16 ele fala a respeito de sua partida e confirma a promessa da vinda do outro consolador. E aí dá-se a com a vida deste outro consolador aquilo que na teologia é chamado de dispensação do Espírito que compreende é um período de atuação de forma diferente e mais abrangente do Espírito Santo. Paulo profundo conhecedor do Antigo Testamento disse olha como a rocha de Meribah foi ferida e verteu água assim também Cristo será ferido e ele verterá água e essa água é o Espírito Santo. 1 Coríntios 10 Ele nos fornecerá essa água espiritual e falando sobre o Espírito em João 16 e 13 Jesus disse Ele vos guiará ainda em João 16 e 13 Ele diz Ele não falará de si mesmo certo? O teólogo diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote Ele joga luz em Jesus para quem apareça é Jesus Ele não falará de si mesmo mas falará do que tiver ouvido de mim e vou o anunciar em João 16 e 14 a Bíblia diz Ele me glorificará e o mais importante é que Jesus disse assim olha esse Espírito Santo que esteve comigo da concepção até a ressurreição Ele vai estar na igreja veja comigo João capítulo 14 versículos 16 e 17 João 14 versículos 16 e 17 e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco por um tempo para sempre o 17 diz o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós que eles ficavam admirados os discípulos que atuação extraordinária sobre Jesus Ele disse está vendo isso acontecendo comigo isso vai acontecer com vocês porque esse Espírito que pousou sobre mim vai pousar também sobre vocês vai ficar com a igreja aleluia a promessa de Jesus e dos profetas teve o seu cumprimento no período da igreja a partir do Pentecostes Jesus e os apóstolos ensinaram as diversas ministrações do Espírito Santo deixando claro que a obra do Espírito Santo é totalmente experimental veja que coisa interessante Lucas chama o Evangelho de primeiro tratado e chama Atos de segundo tratado no primeiro tratado Lucas fala do Espírito Santo em Jesus no segundo tratado ele fala do Espírito Santo na igreja no Salmo 133 está escrito ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam é como o óleo que é derramado aonde? sobre a cabeça Jesus é o ungido foi derramado o óleo sobre a cabeça mas não ficou na cabeça que desce sobre a barba até a orla das suas vestes o Espírito que agiu em Jesus que é o cabeça da igreja desce para o corpo que é a igreja compreende? o Espírito que usa Jesus em Lucas Evangelho é o que usa a igreja em Atos e aí vem as atuações do Espírito Santo em João 16 versículo 6 ao 11 Jesus fala que uma das primeiras atribuições do Espírito Santo na vida humana é o convencimento que o pastor Jefferson abordou muito bem aqui ontem a expressão convencer quer dizer trazer luz expor repreender primeiro contato do pecador com o Espírito Santo quando ele é exposto a pregação da palavra é essa persuasão que não é coercitiva forçada mas é em cooperação é tanto que é possível o pregador exposto à luz da palavra ainda assim ele rejeitar por isso que Estevão disse em Atos 7 e 51 ó homens de dura servis que sempre resistis ao Espírito Santo foi por isso que o escritor aos hebreus citando o Antigo Testamento disse-se pois hoje ouvides a sua voz não endureçais o vosso coração então o Espírito Santo ele leva o homem mediante a exposição da palavra a uma reflexão do seu estado diante de Deus e a um possível arrependimento se esse homem abrir o seu coração uma outra ministração do Espírito Santo conseguinte a essa é a obra da regeneração Jesus em João capítulo 3 foi abordado por um fariseu chamado Nicodemos Nicodemos veio a ele no horário noturno quem sabe temendo que o Sinédio soubesse que um homem estudado daquele fosse consultar um carpinteiro que não passou pelas escolas rabínicas e era um mestre falando com o outro porque ele diz Jesus tu és mestre vindo da parte de Deus e Jesus mais na frente diz a ele assim tu és mestre não sabe disso é um mestre falando com o outro mas um tinha só a formação teológica o outro tinha principalmente a revelação da graça de Deus e Jesus disse a ele assim se tu não nascer de novo tu não pode nem ver quanto mais entrar no reino de Deus nem ver Jesus estava falando da obra do Espírito Santo a expressão grega para nascer de novo ali fala de um nascimento de cima o que é impossível para o homem por seus próprios esforços certo? o teólogo diz que assim como é necessário para entrar no mundo nascer é necessário nascer de novo para entrar no mundo espiritual de Deus é ele quem faz essa cirurgia no interior que é Ezequiel 36, 26 lança a luz dizendo assim e tirarei o vosso coração de pedra e porei um coração de carne o homem é completamente passivo na regeneração ele só crê mas quem faz a cirurgia interior é o Espírito Santo de Deus Paulo fala desse novo nascimento em Tito 3 e 5 uma outra atividade do Espírito Santo depois que ele convence depois que ele regenera aí nasceu de novo ele diz agora eu posso morar dentro que agora está limpinho porque Tito 3 e 5 diz que a regeneração é uma lavagem é uma lavagem só que em vez de ser uma lavagem por fora é uma lavagem por dentro e a santificação é uma lavagem por dentro e por fora o chuveiro lava só o corpo mas a regeneração é o chuveiro do Espírito Santo que lava por dentro aí agora limpinho ele diz agora eu moro aí agora eu habito aí 1 Coríntios 6 e 20 ou não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós e já não sois de vós mesmos a palavra habitar aí oiqueo significa ocupar uma casa habitar residir permanecer interessante que esse sempre foi o desejo de Deus quando da edificação do tabernáculo em Êxodo 25 e 8 Deus diz assim a Moisés e me parão no santuário e habitarei no meio deles o povo estava em trânsito Deus disse então construa uma casa que possa montar e desmontar porque eu me identifico com o meu povo o meu povo para eu paro o meu povo anda eu ando quando o povo entrou na terra que ficou fixo ele disse agora faço uma casa fixa vocês não estão fixos? eu me identifico com vocês mas na frente ele disse agora nem o transportável e nem o fixo agora eu me faço carne e habito no meio deles glória a Deus então ele habita no homem ele habita na igreja e em cada crente e um dos símbolos do Espírito Santo que fala dessa permanência em nós é o selo Efésios 4 e 30 o apóstolo Paulo diz que nós somos selados para o dia da redenção selo aí é carimbo irmão a primeira coisa quem é cuidadoso faz quando adquirem algo é escrever o próprio nome ou alguns são mais cuidadosos ainda e fazem um carimbo assim para tombar porque se alguém um dia pegar emprestado né e disser que é dele você vai dizer aqui está carimbado tem meu nome viu tombei viu é meu a igreja está carimbada o crente está com o carimbo do céu é por isso que os cantores evangélicos convertidos eles não dão autógrafo não 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 porque o autógrafo a igreja já tem do Espírito Santo no coração dela aleluia glória a Deus Paulo diz ainda que o Espírito Santo ele é o penhol isso aqui é muito bonito irmãos é o quinhão diz o texto é a primeira parcela do pagamento você já viu que coisa linda quando a pessoa vai alugar uma casa ou comprar uma propriedade aí o proprietário diz me dê um sinal você tem que me dar um valor para garantir que vai pagar o resto ele diz está aqui aí Paulo pega essa linguagem de mercado e transporta para o Evangelho ele diz está vendo o Espírito Santo ele é a primeira parcela de que? de garantia que o céu é seu quer uma prova de que o céu é seu toma a primeira parcela que é o Espírito Santo quem tem ele aqui? aleluia está garantido está garantido glória a Deus em quarto lugar o Espírito Santo além de habitar ele santifica irmãos daí porque o termo Espírito Santo não só falando do seu caráter é santo como também de sua missão principal a de santificar a obra da santificação está estreitamente ligada ao Espírito Santo Paulo disse aos crentes da cidade de Corinto aquela cidade mergulhada na imoralidade ele diz vocês foram beberrões foram efeminados sodomitas está no texto não posso mudar o texto vocês foram ladrões homicida mas fostes lavados fostes santificados fossem justificados em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus aleluia o Espírito Santo santifica é por isso que quem tem o Espírito Santo irmão tem aversão ao pecado porque não quer magoá-lo não quer entristecê-lo em quinto lugar o Espírito Santo gera o fruto veja como tem coisa sobre o Espírito Santo na Bíblia ele gera o caráter de Deus em nós aleluia a Bíblia nos mostra ele gerando depois do novo nascimento os aspectos do caráter de Cristo amor paz alegria bondade benignidade mansidão domínio próprio longa animidade nove virtudes que o Espírito Santo gera em nós de forma que assim como a evidência física do revestimento de poder são as línguas a evidência do novo nascimento é o fruto como é que eu sei que alguém nasceu de novo é porque ele vai gerar os frutos de Gálatas 5 e 22 é preciso entender isso por isso que eu gosto do que um pensador disse que falar línguas é dom mas segurar a língua é fruto diga para o seu irmão fale línguas e quando for preciso segure a língua liga comigo o Espírito Santo capacita 1 Coríntios 2 de 8 a 10 Paulo fala dos dons do Espírito Santo o Espírito Santo em mim faz tudo isso em você faz tudo isso aqui se achar espaço o próprio batismo com o Espírito Santo ele é chamado de dom do Espírito Pedro disse isso arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo referindo-se ao batismo certo o teólogo diz que Lucas usou Isaías e Joel para anunciar a unção do Espírito Santo sobre a igreja em Atos 1 e 8 e 2 16 ao 21 lembrando que o Espírito que capacitou Jesus também capacita seus seguidores esses dons chamados no grego de carisma foram distribuídos para a igreja a partir do dia de Pentecostes e nós precisamos destas ferramentas que estão à disposição da igreja daí porque somos pentecostais porque cremos que os dons espirituais que entraram em vigor na era apostólica ainda encontram-se entre nós houve períodos de diminuição mas nunca houve cessação dos dons eles eles estão em pleno vigor no seio da igreja em sétimo lugar o Espírito Santo guia o crente irmãos Jesus disse ele vos guiará em toda verdade quando a gente não era crente quem nos guiava era o mundo o que saia na novela a pessoa fazia o que a atriz fulana de tal fazia a pessoa fazia também o jogador cortava o cabelo de tal forma aí os jovens do mundo saem cortando tudo em igual também mas isso era quando a gente era do mundo quando a gente era do mundo fica a dica antes nós éramos guiados pelos nossos sentimentos eu acho que é bom assim não é ou pela carne a carne sentia o desejo nem pensava vou fazer eu estou sentindo ainda hoje há psicólogos que diz não se liberte saia do armário o que vier vontade de fazer faça não é não diz assim devasão mas isso era quando a gente estava lá nós éramos antigamente guiados pelo próprio inimigo o espírito da potestade que diz o texto que ele incentiva os homens a perdição os conduz éramos guiados pelos ídolos alguns aqui participavam de procissão quando iam fechar um negócio ia consultar fazia promessa era isso aos ídolos mudos a gente era guiado por eles alguns eram guiados pelo horóscopo e tem uns que não deixaram ainda não que as vezes a gente entra no instagram pastor de uns jovens aí ele diz que é de libra eu sou de sagitário eu sou de capricórnio me permita viu pastor vá se converter você é crente quem diz como eu devo andar não é o sol não é a lua nem as estrelas quem diz é o espírito santo através da palavra lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho e aí vai ter signo ainda antigamente quem era dado a religião que o brasil é um país muito místico era guiado pelos falsos profetas final de ano para começo de ano o pessoal sai consultando como é que vai ser o ano que vem aí as coisas são as mais prováveis vai cair avião sempre cai artista vai morrer ninguém é eterno é ou não é são as previsões mais fracas que existe não é e hoje existem os falsos profetas nas redes sociais usando para fazer live e tem uns que dá o pix não é esse povo que me guia não quando eu preciso de uma orientação eu vou para a palavra quando não está explícito na palavra eu tenho o aconselhamento pastoral que é insubstituível e também tenho o meu joelho para dizer Jesus eu faço o que o Espírito Santo vai guiar vai guiar vai guiar oh aleluia ontem ontem a gente a gente aprendeu que o Espírito Santo revela as coisas de Deus eu fiz questão de ouvir todos os pastores ministros que é muito bom ser edificado graças a Deus pela rede Brasil que as vezes a gente está num culto atendendo uma escala do pastor não pode estar ali mas quando chega em casa a gente vai jantar e ainda cultua é uma benção a rede Brasil quem concorda diga amém olha que amém pastor o apóstolo Paulo disse assim as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem a compreensão são as que Deus preparou para aqueles que o aí se a gente só ler esse texto a gente é tentado a pensar que essas coisas é do céu só do céu mas o versículo 10 diz assim mas Deus nolas revelou o tempo presente pelo espírito porque o espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus irmão isso é muito alto Paulo disse assim quem conheceu a mente do senhor ninguém ninguém consegue entrar na mente de Deus e saber o que ele está pensando só tem um que entra o espírito santo quando você está orando que você recebe uma comunicação celestial ou alguém é usado em profecia para lhe dar uma palavra você sabe o que é aquilo ali aquilo ali é o momento em que o espírito santo vai na mente de Deus e pega uma informação que tem até o respeito e diz assim olha aqui fecha teus olhos o espírito santo acabou de me dizer prepara-te para um tempo de revelações profundas eu vou te chamar mais para o quarto para o momento a sóis porque vai ser coisa tão alta que eu não vou dizer no meio do meu povo eu vou te chamar para o oculto para o secreto e vou ventilar na tua mente coisas segredos vou compartilhar contigo sigilos vai vir sobre ti um apetite pelas coisas espirituais tão grande que até teus pais não vão te conhecer essa menina está orando que só esse rapaz está orando tanto e lá o teu quarto depois da igreja vai ser o ponto de encontro com o espírito santo e ele está confirmando isso aí agora no teu coração está vindo uma brasa de fogo como uma flecha eu estou sendo autorizado pelo espírito santo para ministrar isso sobre ti está descendo algo do céu uma renovação espiritual tão grande e tem uns que vão receber dons espirituais agora receba a presença de Deus te prepara para ler a bíblia e ele vai te dar aula ele vai explicar a passagem tu vai ouvir a voz explicando abrindo o entendimento eita que coisa linda Jesus oh aleluia glória a Deus ele vai abrir o véu te prepara para ter visões os jovens terão visões vamos invocar isso irmão a promessa nos garante os jovens terão visões está sendo dado agora um toque na tua mente está abrindo a tua inteligência até nas matérias seculares se prepara que Deus vai levantar crânio na igreja um monte de PHD se preparem as universidades o Espírito Santo vai dar inteligência a crente oh irmão está passando um vento aqui olha uma brisa uma brisa suave vai tomar da galeria até embaixo aqui vai receber eita que coisa linda é o Ruacadosh é o Pneum Mahagos ele está também entrando na tua casa aí te prepara que vai ter batismo com o Espírito Santo dentro de casa através da Rede Brasil recebe recebe variedade de línguas recebe o dom de profecia recebe Deus não quer uma geração só que fala inglês não ele quer uma geração batizada com o Espírito Santo Deus não quer só uma geração de currículo não ele quer uma geração queimada pelo fogo da presença aleluia aleluia Amém. Em 2004, eu estava de joelho no quarto da minha casa. Quando o Espírito Santo entrou lá. Eu servia a Deus sozinho em casa. Às vezes orava com um sonzinho alto, tocando um hino, porque se eu me alegrasse, falasse línguas, minha mãe não ia ouvir. E eu estava no quarto da minha casa. De repente entrou um vento. Ele trazia consigo... Parecia um ar-condicionado. Uma frieza gostosa. E eu fiquei quieto. Eu tinha medo até de abrir os olhos. Eu disse, eu vou perder isso nada? Fiquei quietinho. E ele veio, encheu o ambiente, entrou no meu coração e disse, daqui a um ano você vai ser auxiliar oficial. Daqui a alguns anos, diácono. Depois você vai para o templo central. Ajudar o meu servo na obra. Eu disse, eu disse, eu não conheço ele. Mas o Espírito Santo, eu conheço ele. Ele vai te consagrar o presbitério. E depois se colocar como ministro. E eu passei duas horas ali, perdido na graça. Você já ficou perdido na graça, irmão? Você não olha a hora, não dói joelho, não olha a hora. Eu estava embriagado da presença, saturado. Essa geração precisa disso, irmão. Desliga um pouquinho o WhatsApp. Como vimos ontem, desliga um pouquinho o Instagram. Está Instagram-o tanta gente. Vai para os joelhos. Tem coisas celestiais que Deus quer te revelar. É verdade que nem todos serão obreiros. Paulo disse, dê uns, para. Foi o meu caso, pode não ser o seu, mas Deus vai revelar outras coisas. Aí, lá em casa ninguém era crente. Um dia eu estou na mesa. E eu disse assim. Mãe, está vendo esse homem aí pregando na rádio, Boas Novas? Era o senhor, pastor. Ela disse, estou. Se Deus me disse que eu ia trabalhar pertinho dele. Ela fez, tu nem conhece ele. Eu disse, eu sei. Mas eu tenho culpa, não fui eu que disse. Ela não era crente. Por que eu contei? Porque quando se cumprisse, ela ia crer. Aí eu contava ao meu pai. Outro dia, lá na TV, eu disse. Mãe, o senhor Jesus me disse que eu ia apresentar um programa na televisão. Meu pai olhou assim. Outro dia, eu estava na mesa, aí, às vezes, eu sou pitoresco, aí eu cheguei para brincar mesmo, eu fiz assim, ó. Ela fez assim, esse menino, depois que ficou crente, ficou estranho. O que é isso? Eu disse, eu vou andar de avião. Quem te disse isso? Eu disse, é quando eu dobro o joelho ali, ué. Ele me conta tudinho. Aí, um dia, eu recebi uma escala para ir pregar em Petrolina. Primeira vez que eu fui lá, pastor Alci Ribeiro. E aí, eu liguei para ela. Diz, diga para onde eu vou. Não sei, não. Eu disse, Petrolina. Eu disse, de carro é tão distante, eu digo, de avião, não. Tu vai de avião. Eu disse, eu não disse? No dia que o meu pastor me escalou a primeira vez para pregar aqui no Templo Central, a minha família veio. Minha mãe já era crente. Uma semana antes dela se converter, eu sonhei tirando ela de dentro da lama. Aí, uma semana depois, eu estou pregando numa festa. Quando eu fiz o convite, veio ela para aceitar Jesus. Aí, ela sentou-se ali. Ela começou a lembrar das palavras que eu fui dizendo, das promessas. Ela se alegrou tanto que Jesus batizou ela com o Espírito Santo naquele dia. Glória a Deus. Ele revela. O Espírito Santo revela as coisas de Deus. Eu vou concluir. Aleluia. O Espírito Santo vai pegar na tua mão e vai te levar para águas mais profundas. O Espírito Santo impulsiona a vida devocional. É ele quem diz assim, vai para o templo. Tem hora que a gente está cansado, mas o Espírito Santo vai. A Bíblia diz que Simeão, pelo Espírito, foi ao templo. Ele incentiva a vida de oração, a vida de santificação, a vida de leitura da palavra. Agora eu concluo, amados. Amados, o Espírito Santo renova e aviva a obra. Amados, é muito bom ter o que a igreja tem hoje. É excelente. Templos grandes, climatizados, plataformas digitais, câmeras, instrumentos. Igrejas acolchoadas, encarpetadas, estacionamentos amplos. Os crentes já não vão mais de bicicleta. Não é? Se esforça, tem o seu carrinho. A gente olha o estacionamento. Eu dou tanta glória, irmão, quando eu vejo o estacionamento cheio de carro, de crente. Eu digo, olha que maravilha. Mas ninguém pode dirigir bem se não tiver retrovisor. A gente é hoje por causa do começo. No começo não tinha nada disso. Por isso que na época, no comecinho, um pastor reformado chegou para um pastor assembleano e disse Eu não entendo. Eu não entendo. Vocês não têm cantor famoso? Na época não tinha. Vocês não têm expressão na política? Na época não tinha. Vocês não têm carro? Não têm templo grande? Os tempos são tudo dentro dos engenhos. Vocês não têm... Mas vocês, se não for o Espírito Santo, vocês estão acabados. O pastor disse, é verdade. É verdade. Se tirar o Espírito Santo da Assembleia de Deus, ó. Tá acabado. Não é, pastor. Não é, meu pastor. O segredo é o Espírito Santo. É ele. Foi por isso que Abacuque orou, dizendo assim, aviva a tua obra. No meio dos anos anota e fica. E na ira lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. Paulo disse, sede e fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Efésios 5, 18. Ele disse, não vos embriagueis. Em que há contenda ou dissolução, diz outra versão. Mas enchei-vos. Amados, nós precisamos é de fogo, não de fumaça. Fumaça tem muita. A gente precisa de fogo. Ou seja, algo que venha de cima e não de baixo. Você vê que quando o Espírito Santo veio em Atos, a Bíblia diz assim, veio do céu um som. Aí diz, irmão, foi só naquela ocasião, não nas outras ocasiões, a gente também diz que veio de cima. Diz, e o Espírito caiu. Só pode cair algo que está em cima para cair para baixo. Desceu. Então, até nas ocasiões posteriores ao Pentecoste, fala de algo que vem de cima. O que nós precisamos diariamente não vem daqui, irmãos. Vem de cima. E quando é que a igreja precisa de avivamento? Quando não estamos andando em santidade diante de Deus. Quando não somos mais os mesmos crentes de antes. Lembra de Lamentações 5 em 20, renova os nossos dias. Como? Quando passamos por porvações e tentações, nós precisamos de avivamento para nos fortificar. Quando os dons estão adormecidos. Por isso que Paulo disse assim, Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti. E ali, literalmente, no grego, é abana brasa. Quando é que precisamos de avivamento? Quando o nosso amor por Deus está esfriando. Efésios 2. Lembra-te de onde caíste e deixaste o teu primeiro amor. Eu aprendo que o avivamento é bíblico. Que o avivamento é histórico. E que o avivamento é necessário. Peca as igrejas que apegam-se à doutrina e desprezam a experiência. E peca quem se apega à experiência e deixa de lado a doutrina. Nós precisamos ser equilibrados. Como disse um certo escritor, pentecostal de coração e mente. As manifestações físicas que às vezes acompanham alguns avivamentos. Elas não podem se tornar doutrina. Elas têm que ser contornadas. Controladas. Veja que Paulo fala dos dons no capítulo 12. E no capítulo 14 de 1 Coríntios. Ele fala do uso correto dos dons. Até mesmo as extravagâncias. Paulo não diz. É o diabo. Ele diz. Não, é o homem. Agora tenha paciência. Se controle. Fale um após o outro. Não evangelize em língua não. Porque o incrédulo não vai entender não. Agora só profecia ele entende. Porque é na linguagem dele. Então, nós precisamos deste avivamento. Fiquemos de pé, por favor. Com a permissão do pastor. Aleluia. Espírito Santo. Vamos cantar. Aleluia. Eu quero, com a permissão do pastor. Convidar as pessoas não evangélicas. Que querem ter a experiência do novo nascimento na sua vida. Saia do seu lugar esta noite. Arrependido dos seus pecados. E venha aqui à frente. O pastor convida você. Para receber a Jesus. Pode vir. Fecha os seus olhos e cante para Jesus. Aleluia. Cante. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Sabes quem eu sou. Veja se tem alguém do seu lado que não é crente. E traga essa pessoa para Jesus. Não por força, nem por violência. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Comigo. Aleluia. Glória a Deus. E mesmo assim. Aleluia. Moras em mim. Moras em mim. Levante sua mão e vamos adorar o Senhor esta noite. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Está vindo alguém para Jesus. Levante sua mão, se identificando esta noite. Outra palavra que se faz necessária. Para te descrever. Tu és santo. Aleluia. Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Procuro palavras para te descrever. Espírito Santo. Aleluia. Está chegando aqui uma vida para Jesus. Uma jovem. Traga mais pessoas para Jesus. Está chegando outro lá. Está descendo ali à direita. Consolou. Consolou. Te convide uma vida para Jesus. Amore. Ele me caz. Amor paz. Amor paz. Que fala comigo. Amor. Em nome de Jesus. Amor. Está chegando as vidas para Jesus. Aqui esta noite. Em todos os momentos Está chorando Se abriu o coração Jesus batiza Se abriu o coração Jesus batiza Receba o batismo Em nome de Jesus Ensina ela a dar glória, irmã Ensina a dar glória Não te afaste de mim Não te retires de mim Espírito Santo Espírito Santo Aleluia, aleluia Adora ao Senhor Não te afaste de mim Está chegando a terceira vida aqui Cadeias estão sendo quebradas Ninguém segura É Deus em movimento É Deus em movimento Aleluia Está chorando também É Semi Que desça sobre Ele O poder do teu Espírito, Senhor Tu és santo, Senhor Tu és santo Tu és santo Aleluia Aleluia Feche os seus olhos Eu já vou passar para o pastor Só o teclado Bem suave Vai passar um vento de Deus aqui Ele vai trazendo dons espirituais Ele vai passar pesado Ele vai vir com a força Tu vai sentir ele te abraçando Tu vai querer parar e não vai conseguir Recebe um toque nos teus lábios Tu vai dar uma disparada de variedade de línguas Como tu nunca falaste Como tu nunca falaste O vento da presença de Deus começa a passar agora Da direita para a esquerda Espírito Santo O meu amigo íntimo Passa sobre este lugar Agora 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 Ali em Petrolina Ali na galeria Aqui no meio À esquerda E Jesus está renovando aqui na frente já Veio para Jesus Já está falando línguas Tem alguma coisa acontecendo no mundo das enfermidades O Espírito Santo começou a tocar liberando saúde Recebe um toque agora na tua saúde Em nome de Jesus Caroços desapareçam agora O Espírito de vida está agindo Ele toca esta noite Na tua garganta Você vai sentir gosto de sangue Não se preocupe Não se preocupe Não cuspa isso Foi um caroço na garganta Que dissolveu agora Dissolveu agora Membros atrofiados Sejam restaurados Pedras na vesícula desapareçam Nos rins sejam liberadas Pelos excrementos Surdez Surdez Total ou parcial Desapareça agora Espírito Santo ali Dos nossos irmãos deficientes auditivos Abre os ouvidos Abre os olhos dos cegos Deus Deus está se movendo Deus está se movendo Deus está se movendo Deus está se movendo Ele está se movendo Eita que coisa linda Jesus Santo Cante Santo É o Senhor Deus Poderoso É o Senhor Deus Poderoso Poderoso Tem mais filhos pra Jesus Venha Deus vai te tomar em cânticos espirituais Abre a boca Já 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 É o Senhor Deus É o Senhor Deus Vai ser louco Aramã Chico de louco Aí na banda Está caindo fogo Recebe a presença de Deus Está caindo fogo Aí na banda Recebe É o Senhor teu poderoso Digno de louvor Dá vindo mais uma vida pra Jesus aqui Batiza ela, Jesus Batiza ela, Jesus A Ele agora A Ele agora A Ele agora Batiza Jesus Batiza Jesus Batiza Jesus Batiza Jesus Batiza Jesus A Ele agora A Ele agora Me uma se desapareçam Em nome de Jesus Paralítico Solta as muletas e anda Já Outra vida ali pra Jesus Aleluia Porque dê-lhe por Ele Em chô Hayá Marabacala 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 Eita que coisa linda Marabacala Conta pra Jesus